Primeira aula sobre coisas não tradicionais do currículo de bancos de dados, ou extras, a gente vai falar sobre bancos de dados, documentos e objetos, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu votei os dois juntos. Apesar de serem dois conceitos diferentes, tá certo? Bancos de dados orientados a objetos, uma coisa, documentos a outra, mas eles têm uma interseção muito forte, e na aula de hoje a ideia é mostrar isso para vocês, tá? Então a gente vai começar a aula de hoje falando sobre o caso da nota fiscal, ok? Eu não sei se vocês, muitos de vocês trabalham em empresas, e uma grande quantidade de vocês sabem o que é uma nota fiscal, né? Então imaginem que a gente resolveu pegar essa nota fiscal, e a gente está desenvolvendo um sistema que envolve esse documento. Pode ser uma nota fiscal, pode ser um pedido. Então vocês imaginam que eu tenho um conjunto de dados que representa essa nota fiscal, certo? E esse conjunto de dados que representa a nota fiscal, ele vai transitar por sistemas da empresa, tá? Ou entre empresas, tudo bem? O que eu chamo de transitar? Significa que eu vou ter uma estrutura de dados que vai representar essa nota fiscal, tá? E essa estrutura de dados, por exemplo, eu posso mandar ela, eu posso mandar esse conjunto de dados para o meu cliente. Então vamos supor que o cliente fez uma compra, eu vou mandar para ele uma nota fiscal, como por exemplo uma nota fiscal eletrônica, mas eu estou imaginando que é uma nota fiscal do meu sistema, onde eu vou definir essa estrutura, tá bom? Bom, então eu queria começar fazendo o seguinte exercício com vocês. A gente vai desenhar uma estrutura de dados para guardar a nota fiscal, certo? A gente vai pegar essa nota agora e vai transformar em uma estrutura. Ah, eu lembrei de uma coisa agora, eu tenho que fazer uma propaganda. Me lembra de fazer uma propaganda no final da aula. Eu podia fazer agora, né? Porque tem um monte de gente assistindo esse vídeo no YouTube, eu podia fazer uma propaganda que o cara... Essa aula tem o patrocínio. Não, é o seguinte, hoje à noite, lá no Museu de Ciências da Unicamp vai ter um negócio chamado Canja Musical, no museu, certo? É um pessoal tocando música tipo jazz, assim, ao pôr do sol, começa assim que vem, tá? Começa ali ao pôr do sol e vai até umas nove. E aí, como na semana passada, teve gente que levou criança, teve gente que levou filho, não sei o quê, a gente vai fazer uma programação para as crianças, uma visita ao museu que vai começar no final da tarde, assim, de noite, entre cinco e meia, seis horas, a gente vai fazer uma visita para a exposição. Então, eu serei o guia, tá? Aí apareçam lá. Crianças, a partir de quantos anos? Ah, eu não defini idade porque, assim, o que aconteceu da última vez é que tem gente que vai assistir o negócio e leva os filhos. Aí eu vi que tinha crianças na faixa, assim, de... Tinha desde uns quatro até uns dez. É porque, de uma idade em diante, já tem paciência de assistir música, gosta de música, mas até uns dez, doze, o cara não quer saber de música, o cara quer saracutear, assim, quer ficar mexendo nas coisas, brincando. Aí eu vou tentar ver se eu atendo um range ali de crianças até uma certa idade. Ó, cinco e meia é o horário que a gente anuncia lá. A última vez eles não começaram a tocar cinco e meia. Não sei se dessa vez eles vão. Tomara que comecem, porque... Para pegar o pôr do sol. Mas eu recomendo que vocês cheguem a cinco e meia para ver o pôr do sol, que é o pôr do sol mais bonito da Unicamp. É, é subindo essa avenida até o fim, lá na ponta. É o pôr do sol mais bonito de Campinas. Ou de Campinas, é um exagero, mas... Talvez seja, talvez seja, mas da Unicamp com certeza, tá certo? Você está ali na praça, é uma praça, é um lugar bacana para você sentar, você ficar ali. Tem um gramadão com os bancos também, aí teve gente que foi lá, sentou nos bancos, tá? Então é um negócio bem de boa, assim, interessante, tá? Quem quiser aparecer lá. O museu tem uma página no Facebook que está anunciado, tanto no site do museu quanto na página, se vocês quiserem entrar. Agora vamos voltar. Já aproveitei a propaganda aqui, é o cara que está assistindo o vídeo, quem sabe? É em Campinas, viu, cara? Na Unicamp. Bom, às vezes o cara está lá, sei lá, onde, em Salvador, né? Resolve. Bom, é... É, então, a gente vai pegar a nossa invoice, certo? E a gente vai tentar imaginar uma estrutura de dados que a gente possa usar... Então, eu vou trazer ela aqui para dentro. E a gente vai imaginar agora uma estrutura de dados que a gente possa usar para representar esse documento, tá certo? Eu não quero representar ele inteiro, porque senão vocês estão entendendo para caramba aí, né? Mas vamos tentar dar uma ideia, assim, em geral, tá? Então, é... Cadê o texto? Eu poderia ter uns campos, assim, do tipo... Lá em cima, vocês estão vendo que tem o número da invoice? Eu não sei o que esse colar fica aparecendo aí. Estão vendo que lá em cima tem o número da invoice? Espera aí, eu tenho que... Está vendo aqui o número da invoice? Então... Vamos imaginar que eu tenho invoice... Eu não sei o que esse colar encasquetou de ficar aí, cara. Pronto, vamos dar a colar. Pronto, colei. Está satisfeito agora? Não, não está satisfeito. Tem os negócios que são mal feitos, né, cara? Então, vamos imaginar que eu tenho invoice, certo? Bom, deixa... Eu tirei o sublinhado, mas o sublinhado não saiu também. Ok. Está vendo? Não sai o sublinhado. Agora foi. Tá, então... Eu teria o número da invoice, né? Vocês concordam que esse é um campo, certo? O número da invoice. O que mais? Vamos colocar a data, né? É... Aquele balance pode ser valor, né? Valor. Tá, aí tem endereço. Vamos pular essa parte de endereço. Aí o que você tem... Nesse retângulo aí, no meio? Você tem um item, né? Então... Só que o item... Agora, se pensar bem... Ele é... Como se fosse hierarquicamente subordinado, não é isso? Então, é como se ele estivesse... Dentro do invoice, né? Aí tem o que? Descrição? Preço... Preço... É isso? Quantidade... Vamos supor que a descrição, ou a caracterização, vamos chamar, ao invés de descrição, fosse um negócio que tivesse... Que fosse composto. Se eu tivesse um sistema, tá certo? E que essa caracterização aqui... Que eu estou chamando de descrição, também tivesse alguns detalhamentos, tá? Por exemplo... Bom, esse aqui é o item... Esse cara está aqui, né? Aqui dentro eu tivesse, por exemplo... O nome... Do... Do... Produto, por exemplo... Tá? Mas aí eu quisesse colocar outras... Por exemplo, a categoria... E assim por diante, tá? Então, eu poderia ir... Detalhando a minha invoice... E agora eu pergunto pra vocês... Se isso fosse um banco de dados relacional... Certo? Vocês acham que eu poderia fazer uma única tabela para... Invoice? Vamos botar nota fiscal, né? Porque está tudo em português, não tem por que escrever invoice. Você acha que eu poderia colocar uma única tabela para nota fiscal? Por que não? Ela estaria desnormalizada. Ela estaria desnormalizada. Certo? Quantas tabelas vocês acham que iam sair aí por alto, assim... Olhando assim de cara? Três. Umas três. Umas três ou quatro tabelas, né? Então... Aí legal. Aí você pensa assim... Tá. Isso aqui poderia virar tabelas. Eu já estou até vendo como é que eu vou fazer. Certo? Só que isso você está tendo uma perspectiva... Do cara que está armazenando os dados. Não é? Só que os dados, eles não são só armazenados. Eles são trocados. Eles são transmitidos. Certo? E quando você fala de trocar dados, você está falando em duas facetas. Uma é dentro do seu sistema. Certo? E a outra é entre sistemas ou entre empresas, se você quiser. Certo? Então vamos pensar agora... Vamos sair da ideia só do armazenamento. E vamos pensar agora que esses sistemas, esses dados, eles estão sendo intercambiados. Vamos dizer assim. Então agora eu estou na empresa. E o que eu tenho? Eu vou pegar esse cara aqui. Vou jogar um retângulo nele. Ah, eu vou ter que fazer a mão livre? Ah não, eu tenho isso aqui, olha. Olha que legal. Aí eu posso pegar esse. Olha só. Então essa aqui agora é a minha invoice. Olha só. Bom. E agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. Essa brincadeira é legal. Não, não era essa que eu queria. Tudo bem. Essa aqui, olha. Olha. Olha o mundo cruel. Será que se eu fizer isso? Pronto. Só que o negócio aqui ficou... Gigante, né? Tá. Então isso aqui está representando a minha invoice, certo? A minha nota fiscal. Tá. Aí a gente vai fazer assim, olha. Imagine que eu tenho um sistema e quem trabalha em empresa grande sabe o que isso quer dizer. Bom. Uma das formas de você integrar coisas no sistema é você fazer as pessoas terem acesso ao mesmo banco de dados. Principalmente dentro de uma empresa. Todo mundo vai lá e tem acesso àquele banco de dados ali. Mas tem uma outra abordagem que você pode fazer. Se você não quiser ficar fazendo todo mundo, ter acesso ao mesmo banco, etc, etc. Que é você fazer, por exemplo. Que é uma forma de você fazer um sistema. Você tem um barramento. E você tem um módulo aqui. Certo? Aí esse cara, por exemplo, vamos supor que eu... Isso, na verdade, eu estou chamando de nota fiscal, mas podia ser um pedido. Ou podia ser uma pré-nota para um negócio que eu vou comprar. Então esse cara emite esse documento e injeta no barramento. Em algum barramento. O que eu estou chamando de barramento? Imagine que o meu sistema tem vários módulos. Certo? E cada módulo tem um papel diferente. Por exemplo, tem o cara... Que é o cara do estoque. Que vai preparar o produto. Vai botar no caminhão para mandar para o cliente, por exemplo. Certo? Então esse cara, ele fica ligado a esse cara aqui e recebe... Por exemplo, o quê? Ele pode receber exatamente... Ele pode receber exatamente esse camaradinho aqui, ó. Recebe um documento desse. Então o que acontece? O sistema pode pegar um documento, que é a nota fiscal que eu quero comprar, e jogar no barramento. Aí esse sistema, que é o sistema, por exemplo, de estoque... Então esse aqui a gente está falando de estoque. Tá, vamos usar texto, vai. Fica mais fácil. Esse cara aqui é estoque. Pequeno, né? É aí que eu fiz aquela brincadeira de diminuir o tamanho, e ele levou a sério. Acho que ele lembra a última coisa que você fez. E o sublinhado, ele... Adoro esse sublinhado aí, não tira o sublinhado nem... Bom... Então você tem um cara aqui... Que é estoque. Nossa, ele adora colar. Aqui vamos supor que seja compras. Tá? Tá, então o sistema de compras foi lá... E avisou o sistema de estoque, ó. Na verdade, ele não precisa avisar o sistema de estoque. Quando eu tenho uma arquitetura de barramento, eu posso colocar no barramento, dizendo... Olha, foi feita essa compra aqui, tá? Aí isso cai no barramento. Aí tem um outro cara, que é o cara de estoque, por exemplo, que ele... Já viram uma técnica chamada Publish, Subscribe? Ele fica monitorando o barramento, esperando... Que cara chato, cara. Mal projetado esse negócio. Então, ele fica lá monitorando o barramento, aí diz assim... Opa, tem um negócio pra mim. Porque foi emitido uma compra. Aí ele pega esse documento, ele lê e diz assim... Ah, ele quer tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Beleza. Aí vai lá e ativa a compra. Tá certo? Mas aí, pode ter um módulo aqui, que seja um módulo de despacho. Isso aqui, pra quem conhece a área, tá fazendo o que a gente chama de Workflow. Tá? Tem um fluxo aqui. Inclusive, esse documento aqui, que poderia ser antes uma pré-nota fiscal, por exemplo, Poderia passar por um setor, que verifica, por exemplo, se tem o que eu quero. E se não tiver, ele pode ajustar os itens. Certo? E eu posso imaginar também, que o meu cliente, ele tem um sistema também. Certo? E aí, vamos imaginar que esse é o sistema do meu cliente. Certo? Então, esse aqui é o meu cliente. Aí eu posso pegar e enviar isso aqui pra ele. Então, na hora que eu decidi... Que eu disparei, por exemplo, a venda pro cliente, né? Eu disparei a venda. Eu mando pra ele a nota pelo sistema. O sistema dele recebe isso aí. Já pode registrar. Aí, no sistema do cliente, pode ter o conto de se apagar e receber, que vai pegar o documento. Né? Vai ler os dados do documento e vai processar esse documento. É... Tá. Então, o que que as nossas tabelas são ruins nesse momento? O que que o nosso modelo relacional é ruim, quando a gente fala disso aí? Bom, primeiro que se eu fosse fazer um sistema desse baseado em tabelas, ele teria que ser centrado no banco de dados. Ou seja, todo mundo teria que ter acesso ao banco de dados. Por que teria que ter acesso ao banco de dados? Porque eu não tenho, em algum lugar, no banco de dados, um negócio chamado... Se for relacional, tá? Um negócio chamado documento. Concorda? Porque ele tá normalizado, então ele tá distribuído em várias tabelas que estão interligadas. Certo? Então, se eu fosse passar isso pro cliente, por exemplo, ou se eu fosse passar isso pra outro módulo, eu teria que fazer uma ginástica meio maluca de sair recortando as tuplas, juntando elas, pra mandar pro cara, né? Ou seja, a minha unidade de dados, ela não é autocontida. Certo? Porque ela tá espalhada em tabelas que estão dentro de um banco de dados. Ok? O que exigiria é que, então, esses caras todos tivessem acesso a bancos de dados. E o cliente também. Oi? Mas aí, com uma camada de serviço, eu poderia contornar isso? Poderia contornar isso fazendo um cara que transformasse, por exemplo, dados ou tabelas em objetos, por exemplo. Só que aí, quando você chegasse nesse ponto, aí você ia dizer assim, tá, mas o que eu tô entregando pro sistema? É uma coisa que não é mais relacional, é uma coisa hierárquica, né? O dado que eu tô entregando, apesar de eu ter armazenado em tabelas, né? O meu cliente agora não tá mais trabalhando nem mexendo com tabelas. Pode tá mexendo com objetos, pode tá mexendo com documentos, né? Aí, a questão que surge é, então, se eu não estou, em momento nenhum, no meu sistema, trabalhando com tabelas, pra que que eu preciso guardar os dados como tabela? Certo. Por que que eu faço isso? Alguém pode me dizer? Todo mundo entendeu a construção que eu fiz ou não? Então, por que que eu... Agora, essas aulas, elas são mais avançadas. Então, vocês precisam participar mais e falar mais. Se os meus dados não estão espalhados em tabelas, se o meu cliente tá atrapalhando com esse negócio que eu estou chamando de documento, por que que meus dados têm que ser armazenados como tabelas? Porque se eu armazenar como tabela, eu tenho toda a ginástica de converter os dados da tabela no objeto, no documento e vice-versa. Eu tenho que ficar fazendo isso o tempo todo, né? E aí? Você vai, por exemplo, o estoque, né? Como você vai controlar o estoque, que saiu, que não saiu? Tem que ter isso? O estoque, sim. A gente tá falando de tabela. Mas eu não tô falando de estoque aqui. Note, eu não tô resolvendo todos os problemas. Eu tô mostrando um problema específico, que é o problema da circulação da nota fiscal. Eu poderia dar vários outros exemplos, que são coisas que vão circulando, tendo a empresa, que eu vou guardando, vou lendo, etc. Porque isso que eu vou mostrar aqui, ele não resolve todos os problemas. Ele é uma perspectiva pra um conjunto específico de problemas. Certo? Bom, o problema parecido com esse, é o que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Então, ah, não é graphs, não. Isso aí é porque eu... Vamos falar do problema da compartilhamento e interconexão, tá? Então, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aquele documento, eu poderia mostrar uma ficha como essa de um animal pré-histórico. Que é uma coisa mais próxima com o que a gente lida no dia a dia, né? Porque a nota fiscal é uma coisa muito abstrata, mas eu acho que animais pré-históricos é mais... E aí, vamos imaginar que você tem uma ficha dele, né? Você tem uma ficha que descreve esse animal pré-histórico. E aí, você pode imaginar que no seu museu, você tem várias dessas fichas, tá? E, naturalmente, você cria uma tabela delas. Você vai lá e diz assim, ah, tá bom, eu vou botar esses dados numa tabela. Só que, do mesmo jeito que a gente falou da nota fiscal, se você imaginar que você quer fazer intercâmbio desses dados, tá? E esses dados, eles se tornam complexos no sentido de que você pode ter, ou semestruturados, como eu vou mostrar, você pode ter construções hierárquicas, né? Você vai ter um problema. Por quê? Porque as tabelas, elas são ótimas pra fazer gerenciamento de dados, quando eu tenho um esquema estático e previsível, tá? Quando eu faço compartilhamento, eu tenho dois problemas, tá? O primeiro problema é que os documentos, eles são umas... As coisas que eu quero trocar, ou as coisas que eu quero fazer interconexão, elas geralmente são assim. Elas são construções complexas, hierárquicas, elas não são uma tupla de uma tabela, elas não estão originalmente numa tabela. A ideia, a noção de documento, ela é muito próxima à noção física de documento, certo? Então vamos pensar no mundo real, tudo bem? Imagine que você vai numa loja e compra alguma coisa, e você recebe uma nota fiscal, certo? Se o mundo real fosse, se o mundo real fosse relacional, a mulher que tinha que te dar nota fiscal ia pegar uma planilhazinha de produtos, ia recortar uma tupla, o número da nota fiscal, ia se entregar, ia... Segura aí, por favor, aí você ia segurar, ela ia cortar um item que estava na outra tabela, aí ia fazer uns barbantes ligando as coisas, quer dizer, ela ia te dar um monte de coisa interligada lá, para você dizer, isso é a sua nota fiscal, isso não existe no mundo real. O que existe no mundo real? A mulher vai te dar um papel, isso aqui é a tua nota fiscal. Esse papel, como a gente viu no exemplo, ele é inerentemente hierárquico, ele é uma estrutura hierárquica, e ele é autocontido, autocontido, ou seja, ali naquele documento está tudo o que eu preciso, está certo? A gente não fica pensando em normalização, concorda? Ah, se a mulher entregou nota fiscal para 10 pessoas, e essas 10 notas fiscais falam do mesmo produto, ela vai repetir nas 10 a descrição do produto. Então, eu não estou pensando em normalização aqui. Então, a ideia de documento é uma ideia muito próxima a uma forma que a gente tem autocontido é de distribuir para as pessoas informações. Isso é uma coisa que a gente faz no mundo real. E isso inspirou modelos para você representar dados que você vai fazer intercâmbio, que você vai fazer armazenamento, etc. Então, um dos modelos que a gente vai estudar se chama XML, e ele é um modelo hierárquico. Por que ele é hierárquico? Porque ele tem que representar essa estrutura, que é... Porque o XML, quando ele foi criado, ele foi criado pensando muito mais no intercâmbio do que no armazenamento. Então, o cara estava imaginando, olha, eu vou mandar coisas para alguém, alguém vai receber coisas minhas. Então, esse modelo é naturalmente hierárquico, autocontido. Então, eu posso, por exemplo, criar uma estrutura de árvore para cada animal pré-histórico meu, ou para cada documento, por exemplo, da empresa, uma nota fiscal. E esse documento, ele pode ser intercambiado entre as partes. Certo? Tá. Só que, tudo bem, a gente começou a pensar em troca de dados, em intercâmbio, etc. Mas aí o cara fala, tá bom, mas e na hora de guardar isso? Na hora de armazenar? Certo? Por que que eu sou obrigado a armazenar em tabela? Por que que eu não guardo o documento diretamente? Então, eu poderia pegar o meu documento, do jeito que está, e guardar. Eu não precisaria transformar em uma tabela. Por que eu sou obrigado a transformar em uma tabela? Certo? Então, vamos imaginar agora que eu vou fazer um banco de dados com os meus animais pré-históricos. E aí, eu resolvi guardar esses quatro caras. Então, eu vou usar um negócio chamado banco de dados XML, por exemplo, que ele é um banco de dados de documentos. Tudo bem, ele vai ter a vantagem de que você vai pegar o modelo nativo e vai guardar no banco. Certo? Mas quais seriam as desvantagens de eu pegar o documento do jeito que vocês estão vendo aí e guardar no banco? Se eu precisar recuperar, eu vou só indexar, né? Se você quiser ver uma query mais complicada... O que é uma query mais complicada? Você quer relacionar você, por exemplo, você não buscar exatamente um documento, mas você quer fazer uma relação entre os documentos e buscar relacionar os campos dos documentos. Você quer relacionar os campos dos documentos. Você consegue dar um exemplo baseado nisso que você está vendo aí? Por exemplo, se eu quiser pegar, por exemplo, a média do tamanho de todos os... A média do tamanho? ... dos dinossauros com origem em algum lugar. Se você salvar do documento é mais complicado também. Por que é mais complicado? Eu estou fazendo papel de divulgar de água aqui, hein? Porque tem gente que adora usar isso aí. Por quê? Porque falta isso. Ah, mas dá para indexar do mesmo jeito que banco de dados relacional. Eu posso, por exemplo... Isso é sério, porque tem muita gente que não pensa. Por exemplo, eu posso chegar lá e origem. Eu posso fazer uma árvore B e posso indexar os campos de origem dos documentos. Isso é o que os bancos de dados XML ou JSON fazem. É isso. Elas criam um índice. Vocês se lembram que a estrutura de índice... E agora é importante os fundamentos que vocês pegaram na primeira parte. Vocês se lembram que a estrutura de índice ela é independente do armazenamento. Lembra disso? Então, por exemplo, num banco de dados desse, como é que ficaria a brincadeira? Isso é importante que vocês entenderem. Porque isso é a raiz do negócio. deixa eu mostrar. Vamos imaginar que esses caretinhas eles estivessem no banco de dados. Tá certo? Tá. Aí... Então, você tem um negócio que é o banco de dados. Certo? E aí você tem as estruturas hierárquicas aqui. Certo? Aí eu posso chegar aqui e criar uma estrutura no mesmo disco. Vai. Eu não sou bom em desenhar discos? Eu fico orgulhoso da minha capacidade de desenhar discos. Pô, vocês ficam em silêncio, nem elogiam. Ah, é, professor. Você deve ir ali. Muito bem. Estão muito quietos, gente. Vocês estão só pensando no feriado, né? Não pensem nisso. Pensando no desastre. Ah, pensando no desastre, é. Vocês têm que ir hoje no museu para vocês verem como as criancinhas perguntam. É impressionante. Eu já acompanhei várias visitas lá, assim. É muito legal. Às vezes o menino... Eu gosto de menino, não pode criança, porque criança não tem medo, não. Às vezes o menino não está entendendo nada. Não está entendendo nada de nada. Levanta a mão lá e pergunta alguma coisa, assim. Eu acho muito legal. Ou então responde, né? Você faz os desafios assim. Por que essa cor é amarela? Entendeu? Porque não é vermelha, por exemplo. Responde alguma coisa. É isso que vocês têm que fazer. Vocês ficam aí, olhando para o céu. Qual é a resposta certa desse negócio? O professor vai me reprovar se eu falar errado. Então, vocês podem ir lá nem que seja para fazer um estágio com eles. Você chega para o menino e fala, explica aí como é que você tem coragem de sair perguntando desse jeito. Bom, então aqui eu tenho um índice. Eu estou falando sério. Isso é muito usado. Está certo? E o bacana de índice quando você usa esse tipo de documento é assim. Eu posso criar um índice, por exemplo, uma árvore B ou um hash. Qualquer índice que a gente estudou. Certo? Só que o hash agora, ao invés de indicar uma tupla, ele vai indicar, por exemplo, um carinha desse aqui. Certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês, então aí a outra entrada de hash, putz, miserável. Espera aí. Eu apetei o botão, ele fez papel de borracha. Malditos capitalistas. Não tem mais? Ah, sei lá. Então. As entradas do hash, elas podem indexar diretamente esses caras aqui. E eu vou explicar daqui a pouco como é que ele faz isso. Certo? Então, o meu índice hash, eu posso ter um índice hash. Oi? Mas cada estrutura dessa é um documento, né? Cada item da hierarquia está contínua nesse documento. Você está falando da esquerda ou da direita? Da esquerda. São quatro documentos ali. Ah, quatro, cinco, é. Cada item da árvore não é um documento em si. É que, na verdade, isso é uma pergunta interessante. Aí também depende muito da filosofia do banco de dados. Mas tem banco de dados, como eu vou mostrar ao Mongo, que, quer dizer, a maioria deles faz o seguinte. Não sei se é a maioria, mas eles tentam colocar tudo isso numa grande árvore. Certo? Que tem uma raiz. Se eu não sei se a raiz seja documento, aí todo mundo está abaixo dela. Certo? E aí qualquer nível pode ser considerado um documento, um subdocumento. Certo? Apesar de que o XML em si ele tem uma entidade que ele chama de documento que tem uma raiz. E aí você pode colocar vários no banco, geralmente, separados. Certo? Tá. Agora, aí tem uma coisa que é interessante. Esse cara que eu estou mostrando aí, ele está bem comportado. Está vendo? Todo mundo está igual, todo mundo está do mesmo jeitinho, uma estrutura bacaninha. Bom, mas um dos problemas que eu vou ter, que é o que eu estava falando, daqui a pouco eu vou para algumas vantagens. Mas um dos problemas que eu estava falando, é justamente o que a normalização nos dá de benefício. Aqui vai ser uma desvantagem. Está certo? E qual é o problema aí? O problema é que, por exemplo, vocês estão vendo que Lime Regis é um lugar, não é? E eu tenho, ele é redundante aí, está vendo? Ele vai se replicar em todos os documentos que falam de Lime Regis. Está certo? Aí eu vou ter um problema de redundância que a gente estudou em Boxe de Dados que é a raiz de todos os males. Certo? Não todos não, mas uma boa parte. E aí, como é que eu resolvo isso? em documentos? Em documentos. Se você tentar usar isso para uma coisa que seria mais adequada para um banco de dados relacional, por exemplo, alguém estava falando sobre o estoque. Pois é, às vezes controlar o estoque não é uma coisa muito document-like. Ela tem cara a mais em tabelas mesmo. Aí pode ser que o meu banco de dados e documentos acabe atrapalhando, porque a estrutura deles acaba sendo ruim quando você começa a fazer essas normalizações. Porque isso é uma espécie de normalização. Se eu criar um documento com Lime Regis, tudo bem? E fizer esse cara apontar para esse documento, eu tenho um exemplo mais para frente que eu vou mostrar que eu faço isso. Se eu começo a fazer isso com muita intensidade no banco de documentos, e eu vou mostrar alguns exemplos até em MongoDB, para fazer Join, por exemplo, ele já começa a ficar um negócio meio complicado, porque ele não foi feito para isso. Você tem que tomar cuidado. Então, isso é para mostrar para vocês o seguinte, banco de dados e documentos não vai resolver todos os problemas da humanidade. Não é essa a intenção. Como nenhum dos bancos de dados que a gente vai chamar de NoSQL. Esse banco de dados já é da família NoSQL. E o que é NoSQL? É porque a linguagem SQL que a gente estudou aqui, ela é muito associada ao modelo relacional. Certo? Quando você sai do modelo relacional e você tenta pegar um outro modelo, você está estudando a família NoSQL. E esse é um dos da família NoSQL. E muita gente, bom, tem duas vertentes aqui dentro. Tem gente que está usando esses bancos de dados para coisas que se justificam em ser tipicamente hierárquicas. Certo? Esse é um grupo. São três casos. um segundo grupo que eu vou mostrar, eles usam os documentos como uma representação de objetos. Então você pega o objeto e transforma no documento, que é natural. Certo? E a terceira categoria, que é muito parecida com a segunda, põe tudo no banco de dados de documentos. Tudo. Certo? É, pôr tudo. Pode ser um problema em alguns casos. tanto que em alguns casos eles estão fazendo aquelas coisas de que você tem bancos de dados mistos. Você pode ter um banco de dados de documentos, um banco de dados relacional, enfim. Nessa discussão entra a separação entre banco de dados estruturado e banco de dados semi-estruturados. Tá certo? O banco de dados estruturado tem um formato estrito. Então, a ideia no banco de dados relacional, por exemplo, quando a gente fala de esquema, é que todos os dados vão ter ali o mesmo formato. Não é assim que a gente viu? Você faz o esquema da tabela e você vai ter todos os registros. Na pior das hipóteses, você pode ter nulo. Tá certo? Pode ter nulo. Tá. Aí, existe a noção de semi-estruturado. Certo? Em que os bancos de dados eles compartilham algumas estruturas. Certo? Entre si. Tá. Então, deixa eu mostrar qual é a ideia do banco de dados semi-estruturado para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Vamos imaginar o seguinte. Deixa eu... Vamos imaginar esse caso aqui desse dinossauro. Não é bonitinho esse dinossauro? Acho ele muito bonitinho. deixa eu ver se eu consigo só colar ele. Peraí. Não. Será que se eu der a ctrl-v? Eu consegui uma vez copiar e colar. Não consegui? Hã? O que eu fiz de diferente? Ninguém sabe, né? Vou ter que colar aqui, ó. Tá. Agora, deixa eu ver fazer uma coisa assim, ó. Não. A estreca é muito retrógrada, né? Pronto. Então, esse aqui é um slide. Tá certo? Agora, eu vou pegar um outro. que é o de grafos. Eu vou pegar aqui um caso. Peraí. Ah, eu acho que não é aqui, não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu quero pegar uma outra estrutura. Aqui, essa aqui está ligada. não, eu acho que nem aqui, não. Não. É, não está aqui, não. Eu vou desenhar na mão. Então, vamos lá. Esse é um documento, tudo bem? Tá. Vamos supor que esses documentos, eles vêm de várias fontes diferentes. Certo? E que, aliás, é, deixa eu pegar um que tenha mais, deixa eu pegar esse caso aqui. Que eu tenho vários, vários documentos. Ou que eu tenha, vamos pegar o Triceratops, né? Que eu acho que o Triceratops, todo mundo concorda comigo, que é um, é um cara bem camarada, assim. Você sabe o que é um Triceratops? Não sabe? Não, não é? Cultura geral dessa sala, vou te contar, não. Então, vamos botar aqui, esse documento do Triceratops aqui. Tá certo? Tá. 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 Então, olha só. Os dois documentos, eles têm a mesma forma de representar o lugar. Tá vendo? Certo? Mas vamos supor que esses caras aqui, eles decidiram o seguinte. O que eu tô chamando de Place, eu não quero fazer desse jeito. Aí tá escrito só Lime Regist. Eu não quero fazer desse jeito. Eu quero fazer um registro mais complicado. Certo? Onde eu tenho, por exemplo, a posição nos GPS. Aí nessa posição eu tenho latitude, que é um número. Eu tenho longitude, que é um número. Certo? Eu tenho o nome do lugar. Eu tenho description. Certo? Então, eu criei dentro dessa estrutura, que é o lugar, uma subestrutura. Certo? Só que eu tenho outros casos, como esse aqui do Triceratops. Certo? Que seja porque o cara é antigo. Certo? Ou seja porque os caras que fizeram esse documento, eles não se deram ao trabalho de pegar esses detalhes. Nesse documento, ao invés de ter toda essa estrutura, eu tenho Last Click. Bom, se vocês pensarem isso, vocês estão vendo que eu tenho duas estruturas diferentes. Aquela parte do documento, ela pode variar de acordo com a origem. Esse tipo de coisa, se você tentar representar num modelo relacional, ele fica mais complicado. Não é que é impossível, mas é mais complicado. Certo? E se você imaginar que várias partes do documento podem ter variações, fica mais complicado ainda. Esse pedaço pode ter outra variante, esse pedaço pode ter outra variante. Então, isso é o que a gente chama de modelo semi-estruturado. O que é o modelo semi-estruturado? O modelo semi-estruturado é quando as estruturas dos itens, elas podem sofrer variações. É como eu tivesse uma estrutura mais ou menos de base, ou um padrão de base para construir a coisa, e os vários documentos seguissem aquilo ali, mas eu pudesse ter variações ali dentro. Certo? Inclusive, alguns desses tipos de documentos, semi-estruturados, eles têm coisas que se quem está lendo o documento não souber o que é aquilo, ele ignora. Tá? Então, vamos imaginar que fosse assim, ó. Nesse exemplo que eu dei, vamos imaginar que Lime Registro continuasse aqui. Só que ele detalha também aqui embaixo. Certo? Aí eu tenho dois cenários. Eu tenho um cenário do sistema que sabe o que é isso aqui embaixo. Aí ele lê e processa. E eu tenho um cenário do sistema que não sabe. Aí ele continua usando esse de cima, por exemplo. Certo? Então, eu conseguiria fazer sistemas diferentes usarem o documento de formas diferentes. Isso é o que a gente chama de dados semi-estruturados. Os dados semi-estruturados, eles são ótimos para quando você quer fazer intercâmbio. Porque você pode fazer um modelo que tem vários pontos de variação. Você pode ter versões diferentes. Então, tem um cara que produzia o documento numa versão antiga, um cara que produzia uma versão mais nova e assim por diante. Isso é bem ruim quando a gente está falando de bancos de dados relacional. Todo mundo entendeu? Bom, esse tipo de coisa é bem comum no que a gente chama de banco de dados e documentos. E aí, a gente tem duas principais vertentes que estão fazendo sucesso hoje em dia. Aqueles que são baseados em XML e aqueles que são baseados no que a gente chama de JSON. Certo? O XML, ele é mais... Ele é muito mais do que somente documentos. Ele tem toda a filosofia da web por trás, que eu vou mostrar na próxima aula. Certo? O de documentos, como JSON, ele é mais simples. Eu vou mostrar hoje isso aí. Então, a gente tem bancos de dados. Então, a ideia que começou a surgir, e é uma coisa que tem crescido muito e tem ficado muito forte, é que ao invés de pegar os dados e transformar em tabelas, guardar aquilo ali, eu guardo o documento direto, na forma nativa. Certo? Caiu o documento e guardo. Ah, se for um documento XML, eu guardo o XML. Eu não transformo em tabela, eu não divido os campos, eu não normalizo. Quer dizer, eu até posso normalizar, mas é uma normalização à lá documento. Muita gente nem normaliza. Certo? E aí, depois, eu vou criar estruturas que indexam aqueles documentos. Então, surge toda uma área de dados, que começa a estudar o seguinte. Ah, tá bom. Como eu faço índices eficientes, agora aparece novo tipo de dados. Então, os caras começam a estudar aqueles índices que a gente já estudou, só que agora apropriados para bancos de documentos. Tá vendo? Certo? Eu vou mostrar alguns exemplos interessantes onde a questão da indexação causa e tem desafios. Daqui a pouco eu mostro isso. Então, qual é o modelo lógico por trás dos documentos? O que vocês acham? Vocês lembram que a gente estudou o modelo lógico? A gente estudou o modelo conceitual. Não é isso? Depois a gente estudou o modelo lógico. A gente falou de relacional, lembra? Mas tem outros modelos lógicos, tá certo? Qual é o modelo lógico que tem por trás dos documentos? e hierarquia. Então, o banco de dados relacionados ou o banco de dados de documentos, ele é tipicamente hierárquico, ali no canto, tá vendo? Ele é uma hierarquia de coisas. Então, os dados são representados e armazenados dessa maneira. Ele guarda a hierarquia. Ele não transforma em cabelo. Certo? E aí, o que vai ser o meu banco de dados? Vai ser uma coleção de documentos. Muitos. Eu vou guardar. Certo? Então, na verdade eu vou mostrar os dois modelos. Eu vou mostrar o modelo XML e eu vou mostrar o modelo JSON. Como o JSON é mais fácil, tá certo? Eu vou começar mostrando pra vocês o JSON. Certo? Aí depois, na próxima aula, a gente vai estudar toda a parte do XML. Certo? Então, a ideia do JSON foi uma ideia bastante original. Por quê? O JSON, ele é uma mistura de orientação ao objeto com documentos. Certo? Apesar de que nem todos os bancos de dados, ou a maioria dos bancos de dados de JSON, de documentos JSON, eles usam por trás do modelo de objetos, mas eles não são bancos de dados orientados ao objeto. Certo? Então, agora vocês vão ter que ver a diferença. Certo? Do que é um banco de dados orientado ao objeto? Para um banco de dados de documentos, vamos chamar de inspirados ou baseados em um objeto. O banco de dados orientado ao objeto, ele leva para o banco de dados toda aquela estrutura que vocês estudaram em orientação ao objeto. Classe, herança, tá certo? polimorfismo. Muitos bancos de dados orientados ao objeto têm a noção de método, você pode disparar um método lá no banco de dados. Certo? O JSON, ele só puxa dos objetos a estrutura hierárquica para a construção. Certo? Ele não usa nem mesmo a noção de classe. Não tem classe aqui, a gente só tem objeto. Então, você vai lá, tem os objetos, você vai ter a estrutura... Então, ele não é um banco de dados orientado ao objeto completo, ou ninguém nem chama ele de banco de dados orientado ao objeto, apesar da inspiração da base por trás de ser o objeto. Ele é mais conhecido como banco de dados de documentos. Ele tem... Ele replica na estrutura do documento a estrutura hierárquica de um objeto. Então, aqui está um exemplo de objeto. Certo? Como é que você faz um JSON? Então, o JSON ficou famoso por quê? Porque, eu não sei se você já ouviu falar do JavaScript. Bom, eu sempre digo que o JavaScript é uma das perdoem-me o criador dela que ainda está vivo, desculpa aí falar isso, mas é uma das piores linguagens que eu já progamei na minha vida. Ela foi feita assim, tipo, ela foi feita toque de caixa, rápida, assim, tipo, cria aí uma... O cara se pôr lá e criou um negócio na cabeça dele. E fez o maior sucesso. Eu acho que faz sucesso porque ela é divertida. Ela é altamente improdutiva, certo? É a linguagem mais improdutiva que eu já vi na minha vida. Eu não sei por que alguém, mas ela é divertida. Você se diverte pra caramba. Então, se você não está afim de trabalhar, se está afim de se divertir, aí o JavaScript realmente é muito divertido. É a linguagem provavelmente mais divertida que o programador. Mas é mais irritante, assim, você tem vontade de arrepentar tudo quando você programa o JavaScript. É, né? Mas, assim, por que eu me meti com o JavaScript? Porque o JavaScript é a única linguagem que realmente roda sobre navegadores web. Então, ela é ela. Quer você goste, quer não, é ela. Mas o JavaScript tinha uma coisa que fez sucesso. Ela tem dentro da linguagem uma forma de você representar um objeto inline, que é essa aí, ó, que é uma forma bem simples. Isso aí foi uma ideia genial do criador. Então, ó, um agradecimento aí pela parte da representação do objeto. Não lembro o nome dele, mas se você está me ouvindo aí, se ela dá uma. Então, como é que é a representação? Você bota um atributo, dois pontos, um valor. Certo? A aspa, ela é opcional, mas ela é necessária se você tiver espaços, essas coisas, né? Tá? Então, por exemplo, o nome, dois pontos, asdruva. Aí você põe vírgula, aí você vai botar o outro campo. Livro. Aí, a grande sacada é, se este objeto tiver um objeto dentro dele, certo? Então, você pode, no dois pontos, abrir uma chave. Cada vez que você abre uma chave, você está criando um novo objeto. Então, o livro é um objeto, tá vendo? E aí, você pode botar o título do livro, o nome, e aí você pode ir construindo objetos da complexidade que você quiser, desse jeito. Entendendo? Não é sensacional, Jason? Aí, ah, foi o Brandon H, na Netscape. a velha e saudosa Netscape. Então, o Brandon H criou, faltou um erro de internet. Se esteem nesse Netscape? Hã? Se esteem nesse Netscape. Você sabe o que é Netscape? Eu lembro. A American Line, que é assim, ó. É um navegador, né? E é o CDzinho da UOL. Ah, dá saudade, vai. É do Trumpet? Você já chegou a usar o Trumpet? Não, não. Nem só em ciência. Ah, então, tudo bem, é por isso que você olha esse cara assim, você não vê ninguém muito feliz assim. Vocês não usaram essas coisas. Vocês não foram da época que você levava 15 minutos para carregar da fita cassete um programa de 16 caras? Não, né? Ixi, ó, tu é velho, cara. Essa coisa é um prédio. Então, bom, então, a Netscape foi uma empresa que na verdade foi quem realmente foi graças à Netscape que o HTML virou, a web que o TBRNV tinha criado virou realidade. Porque o TBRNV criou essa coisa toda assim, criou os formatos, criou tudo, mas se ninguém criasse uma ferramenta que materializasse isso, talvez a web não seria uma realidade hoje. E foi a Netscape que fez isso. Foi genial, assim, eles criaram um navegador, provavelmente o primeiro navegador, e na época eles ganharam uma dianteira enorme. A Microsoft só entrou depois e só conseguiu na época, né, ganhar o mercado porque ela era uma empresa gigante contra a Netscape que era uma empresa pequena. Eles tiveram uma guerra feroz depois. E... a Netscape inventou o JavaScript que era uma linguagem de scripts. Mas a ideia dos caras, e aí eu não posso culpar o Brandon, eu acho que o Brandon nesse sentido culpar o cara, era uma linguagem que você fazia uns scriptzinhos, ele tava fazendo um negócio mexendo na tela, assim, não era nada pra você fazer um sistema. O cara, você imagina na época, ninguém imaginava você fazer um sistema. Ela era interpretada, rodava sobre o navegador, francamente. Então o Brandon ele fez um negócio de boa, assim, bem de boa. Então a linguagem ela não tem, por exemplo, estrutura pra você fazer um sistema grande. Aí a Microsoft na corrida atrás do processo, ela criou uma linguagem que ela chamou de JavaScript, que era igual ao JavaScript com algumas pequenas diferenças. E aí começou uma guerra entre os dois, aí surgiu um comitê ECMA criou uma linguagem chamada ECMAScript em 2011 que padronizava o JavaScript. Ela padronizava o do Internet Scriptural, o Netscape, e aí todo mundo passou a adotar, o Chrome, o Devoluzon, certo? Aí todo mundo, né? Safari. E aí ele tem também muitas limitações de acesso à hardware local, independência de plataforma, e aí tem a história dos objetos em JavaScript, que é esse que eu mostrei para vocês. E vocês podem, por exemplo, se você abre chave, fecha chave, você tem um objeto vazio. Isso é genial, né? E aí você pode fazer objetos flats, como esse assim, nome, idade, ou você pode colocar vetores, olha como é fácil colocar vetores. E aí quando você faz um vetor, ele vira um outro objeto, que ele se liga. E aí você pode botar objetos dentro de objetos, e assim por diante. Tá, isso aqui é um outro exemplo em JavaScript. Isso é para mostrar que em JavaScript você faz isso dentro do código direto, tá vendo? Eu chego lá no código de JavaScript e escrevo o meu objeto. Ele é um formato que a gente chama de inline, você escreve direto dentro do código. Em JavaScript os objetos podem ter métodos, como vocês estão vendo ali. Mas no JSON, que é o formato que a gente vai trabalhar, não. A gente só trabalha com dados. Os métodos não entram na história. E o que que é o JSON? O JSON é um padrão aberto de intercâmbio de objetos. Eu não lembro agora, eu devia ter colocado aí quem foi o cara que teve a ideia que é assim, tem o cara que criou o JavaScript e aí teve o cara que teve a ideia do seguinte, vamos pegar essa notação de objetos de JavaScript e vamos transformar num padrão de intercâmbio onde as linguagens podem trocar dados. E existia uma crítica muito forte na época ao XML, certo? Porque o XML era considerado muito verborrágico, como a gente vai estudar mais pra frente, né? Dava um trabalho medonho você representar as coisas em XML. certo? E aí, com o JSON, né? É muito mais leve, você viu, abre a chave, bota o campo, enfim, era bem mais leve. O JSON tem muito menos padronização que o XML. Por exemplo, tipo de dados, né? O XML tem uns, não sei quantos, uns 200 tipos de dados, tem todo tipo de dados, dados aqui. O JSON, o tipo de dados é de boa, de boa, você põe ali, tipo, deve ter uns 3 ou 4, bem de boa, assim, não tem tanta padronização. Então, é, é, ele virou um padrão bem leve. E aí, ele começou a fazer sucesso e foi adaptado para várias linguagens. Aí tem esse site de JSON.org e hoje em dia, você vai ter vários serviços da web que te entregam os dados em JSON. Isso é uma beleza, certo? Ah, tal serviço, ah, ele me entrega os dados em JSON, certo? E aí você tem o que a gente chama de serializar e deserializar. As linguagens que usam JSON pegam o objeto, transformam em uma representação interna de objeto, você usa ele como objeto. Isso é deserialização. E a serialização é, você pega, pede para pegar o objeto, transforma em JSON e entrega. Então, isso para a linguagem orientada ao objeto é sensacional, concorda? Porque você simplesmente pegou o objeto, as linguagens hoje em dia, a maioria são orientadas ao objeto. Então, você pega o objeto e transforma em uma string. E é por isso que o JSON faz tanto sucesso. Um dos bancos de dados que são bem conhecidos nessa área do JSON é o MongoDB. Muitos de vocês devem ter ouvido falar dele. E o que é o MongoDB? Ele é um banco de dados que armazena nativamente objetos JSON. Eu vou mostrar ele bem por alto aqui, mas depois, se vocês quiserem, eu tenho três aulas no YouTube explicando como é que eu uso o MongoDB. Tá certo? O MongoDB é bem fácil de usar assim. Você pode chegar, instalar ele na sua máquina, abrir um terminalzinho, abrir um terminal desse aqui. Tá certo? Aí, por exemplo, eu vou para o meu diretório aqui e aqui eu tenho vários bancos, né? Eu tenho uma pastinha aqui onde eu coloco o MongoDB. O velho dóis, hein? Tá vendo? Aí eu posso chegar aqui, deixa eu ver se o MongoDB tá no pass. Não, não tá. Então, eu venho aqui onde está instalado o MongoDB. Tá. Tá. Para um cara mais sério, você põe o MongoDB no pass. Tá certo? Mas como eu não sou um cara tão sério, eu vou... É Mongo... Peraí, deixa eu ver aqui. MongoD. Então, você chama MongoD. e aí aqui, com o parâmetro, ó, tá até aqui, ó. Você dá DBPath e você diz o banco que você quer criar. Então, DB. Eu podia até copiar aqui, assim, né? Cadê? Ah! Peraí. Deixa eu copiar esse pedaço aqui. Só que aqui eu vou colocar MO4102016. Aí ele fala not found e terminating. É legal isso, né? Assim, é bem intuitivo, o seu negócio. Eu acho que eu tenho que botar... Peraí. Será que eu já tinha que... Eu acho que ele não cria a pasta. É, eu acho que eu tenho que criar a pasta. Nada como saber DOIS. Bons tempos do DOIS, né? Pronto. Aí ele estarta o banco de dados. Aí o MongoDB tá aí. É um servidor de banco de dados. Como a gente já estudou. Tá? É um database server. Ok? Só que a minha conversa com o MongoDB não é em SQL. É diferente. Tá certo? Então eu vou abrir outra janelinha com o mande aqui pra bater um papo com o meu MongoDB agora. Tá certo? Então vamos lá. Agora na outra janela eu vou chamar o client que é o Mongo. Certo? Então numa janela está rodando o server e na outra eu vou chamar o Mongo. Que é esse cara aqui. Aí eu tô no client. Certo? E aí no client eu posso começar a brincar de MongoDB. por exemplo suponha que eu quero inserir um objeto autores no banco de dados. Tá? Eu acho que lá nos meus slides eu compartilhei eu suponho scripts e MongoDB. Tá vendo? Examples. Aí se vocês quiserem vocês podem só copiar e colar como eu vou fazer agora. Então esse cara ele faz o seguinte ó DB então no MongoDB tudo é na base de objetos. Então você tem DB que é um objeto que representa o banco. Certo? Aí você pode ter debaixo desse aí você poderia imaginar que DB é como se fosse a raiz da sua árvore. Certo? Você pode ter você pode criar é folhas vamos dizer autores seriam folhas. Né? aí debaixo de autores por exemplo eu posso dar um insert e aí eu coloco um objeto. Certo? Então por exemplo eu vou colocar esse objeto aqui nome e idade. então se eu fizer isso aqui o que que vai acontecer? Ele inseriu um objeto debaixo de autores. Certo? Aí pô André peraí qual é o esquema desse negócio? Não tem esquema não. Você vai lá e põe um objeto de boa. Ele também tem uma proteção que ele cria o autores ali automático. Se você não outra vez tiver digitando de dar errado com uma S a mais ele vai criar uma outra estrutura e ele não vai te dar o outro. Isso. Tem umas formas assim eu estou mostrando o MongoDB bem basicão. Tem umas formas mais de fazer tipo tem umas coisas mais estruturadas no MongoDB que eu não estou mostrando. está certo? Estou mostrando só o conceito geral. Ele foi lá mas aí você falou se você botar autor por exemplo ao invés de autores ele vai criar uma outra estrutura autor e vai começar a colocar as coisas debaixo de autor. Oi? Se quiser colocar por exemplo um segundo objeto sei lá nome, idade, profissão ele também vai deixar entrar. Vai deixar entrar. Exatamente. E é isso que é semi-estruturado. Está certo? É isso aí. Olha lá. Por exemplo esse aqui. Esse aqui eu vou criar um objeto Doriana autor Doriana com um livro dentro. Certo? Aí é só você chegar e fazer assim aqui você começa a ver uma tendência agora deu objeto está vendo? Aqui você começa a ver uma tendência que faz parte muito do NoSQL e a gente vai discutir isso lá na frente por isso que eu vou dar para vocês bem rápido os conceitos que é assim eu vou dar menos estrutura para o banco de dados e vou dar mais trabalho para a aplicação então é assim eu não tenho todo aquele peso do banco de dados relacional integridade não tem todo aquele peso por outro lado então eu consigo fazer coisas mais rápidas mais mais flexíveis por outro lado a minha aplicação vai ter mais trabalho porque aí a aplicação vai ter que garantir a consistência a aplicação vai ter que fazer um monte de coisa que a gente já tinha conseguido que o banco de dados fizesse mas tem muita gente pagando preço e achando que vale a pena mas isso eu estou falando do Jason porque o XML a gente vai ver que ele guarda muitas características muito parecidas com o banco de dados relacional no sentido que ele vai ter esquema você pode fazer uma consistência do esquema enfim ele é um pouco mais é um pouco mais pesado não é pesado mas é um pouco mais um pouco mais forte aí eu posso dar comandos por exemplo eu posso dar dbautores.find por exemplo ele vai mostrar todos os autores certo aí então você vem aqui e faz assim dbautores.find ele me mostra os dois objetos autores está vendo então observe que isso é a ideia do semi-estruturado ele é bem de boa ah mas tem dois objetos diferentes ah tudo bem você está em casa vai ficando aí vai chegando vai botando os objetos aí é mais ou menos assim tá mas qual é a chave primária ah qual é cara não inventa esse negócio não que negócio de chave primária estamos em casa aí mas se vocês olharem bem existe um conceito de objeto que ele está implementando aí você está vendo esse objeto aí Gui? é aquilo que eu tinha falado é aquilo que eu tinha falado pra vocês que quando a gente trabalha com orientação objeto a gente desloca o foco de chave primária então a gente não tem mais o conceito de chave primária mas cada objeto tem um identificador único tá certo? que é interno do banco ele está mostrando aí pra você mas você podia nem ver ele é interno é o que dá aquela que torna aquele objeto único então se eu colocasse dois objetos com mesmos atributos certo? que num banco de dados relacional isso não é permitido concorda? lembra que não pode ter dupla pelo menos no modelo relacional não pode ter dupla duplicado aqui eles nunca seriam duplicados porque apesar de ter os mesmos atributos eles teriam IDs diferentes certo? aí você pode dar find por exemplo num campo desse aqui ah eu quero dar find pelo nome aí você vai lá e dá o campo que você quer ele vai lá e procura certo? aí ele vai mostrar pra você só a Doriana tá vendo? porque eu dei um find só em Doriana ou eu posso fazer assim ó pelo título do livro aí você diz mas André se agora não tem estrutura tá desse jeito que você falou aí como é que fica a indexação desse negócio etc bom agora é que tá aí o que que esses caras começaram a desenvolver uma ideia de que você pode fazer um objeto mais livre e depois criar índices para campos específicos certo? eu posso pegar um campo e posso indexar aquele campo ah e o index baseado em que? depende tem várias opções eu vou mostrar mais isso quando eu falar de XML pode ser pelo label do campo por exemplo eu posso pegar um label do campo e posso indexar eu posso eu posso tem várias maneiras que eu posso definir indexa por isso aqui tá é tá então vamos deixa eu dar uma corrida assim só porque eu quero terminar essa parte do do JSON já estamos quase no fim bom eu posso dar um update então eu posso dar lá um set um campo então todas as operações que vocês viram em banco de dados relacional a gente vai ver aqui certo? é eu posso atualizar inclusive acrescentando campos que não estavam no objeto por exemplo as Drubal não tinha livro subordinado a ele lembra? com esse comando aí eu acrescento um objeto livro subordinado as Drubal e então isso é uma outra grande coisa do modelo semi-estruturado você vai acoplando as coisas vai criando vai acrescentando coisas entendeu? é tudo assim em casa a gente tá por aí é claro que quando você deixa isso na mão dos programadores isso vira uma saladona quando você vai ver lá que você manda olhar os objetos pô velho quem foi que criou esse campo aqui no objeto aqui pô eu disse pra não criar mais campo que a gente não aguenta mais então aí fica 200 tipos de campo gente criando campos diferentes pra mesma coisa fica uma zoeira então você tem que tomar cuidado porque nem sempre liberdade é sinônimo de que a coisa é boa tá certo? e você pode apagar enfim agora aí a gente tem uma coisa que a gente tinha no relacional e que a gente tem que pensar como seria aqui então no modelo relacional a gente tinha normalização né? tinha um monte de coisa que a gente fazia e agora que o objeto é hierárquico como é que a gente faz isso? no JSON tem duas estratégias pra você criar relações entre objetos tá? uma é usar embedded que é quando você bota um dentro do outro assim tá vendo? então o que é que eu já fiz com vocês certo? então vai ficar um objeto dentro do outro certo? é um outro exemplo aí de embedded certo? inclusive tá um campo errado aí o segundo campo é idade não é nome certo? só que às vezes eu quero fazer referências cruzadas o que quer dizer isso? quer dizer que é o livro às vezes eu quero que o livro seja uma coisa independente porque por exemplo o mesmo livro tem vários autores então se o mesmo livro tem vários autores eu não posso colocar o livro abaixo de um dos autores certo? livro tem que ser um objeto independente e aí eu vou acoplar esse livro a vários autores tudo bem? tá? eu não vou fazer isso agora em JSON ou em Mongo por causa do horário mas exatamente esse exemplo tem no YouTube eu faço passo a passo no MongoDB pra quem quiser tem três vídeos sobre MongoDB lá e eu faço mas aqui é só pra vocês entenderem então o que que eu fiz nesse caso aqui? vocês estão vendo que eu dei um dblivros.inset e agora vocês estão vendo o underscore id ali? eu falei pro Mongo que eu quero dar o identificador único pro objeto tá certo? então se eu fizer isso deixa eu mostrar só isso no Mongo pra vocês verem como é que ficaria então se eu fizer isso no Mongo se eu der dblivros.find que é o comando que lista todos os livros vocês vão ver que o id livro como entender então esse id único fui eu que criei você lembra aqui nos de cima olha os de cima os de cima foi o Mongo que criou porque eu não pedi pra ele criar o de baixo fui eu que criei se eu decidi criar a única coisa que eu vou ter que ter cuidado é que eu não posso criar dois caras com o mesmo id então eu vou ter que ter toda uma política louca minha lá pra garantir que esse id não vai ser único no banco inteiro tá certo? ok? a vantagem de eu criar o id é que depois eu posso fazer uma referência cruzada ou seja por exemplo esse autor agora ele escreveu o livro aí eu dou o identificador único do livro tá vendo? eu não preciso fazer embed eu vou fazer uma referência cruzada eu vou fazer esse objeto referenciar o outro objeto certo? ele não adivinha você tem que fazer na mão tá certo? esse é um problema a gente fez o que aí? uma espécie de normalização não foi isso? aí como é que eu faço o join? aí é isso que você quer saber né? como é que faz o join agora? ele não entendeu aí é que eu digo que você desloca a responsabilidade para a aplicação então onde é que está a integridade da chave estrangeira? não tem é, aplicação exatamente dane-se é mais ou menos isso dane-se mas isso eu estou falando de JSON tá? quando a gente for para XML a gente vai ter uma estrutura um pouco mais rígida nem todo banco de dados documentos é assim no XML eu consigo controlar isso dizendo que alguém é chave estrangeira para outro cara eu consigo fazer isso no XML aqui é difícil aí eu posso ir fazendo assim tá vendo? é eu também posso pedir para o JSON criar para mim o Object ID e usar este Object ID nos objetos e nas referências cruzadas isso na programação dá um pouco mais de segurança que você não vai fazer bobagem certo? aqui, tá vendo? agora, por exemplo suponha que eu quero fazer um join então eu vou pegar os autores eu quero todos os autores então eu posso fazer uma outra forma de eu pegar todos os autores seria pegar dar o find e guardar esse find numa variável aí eu posso fazer um while em JSON e passar um por um e mostrar todos os autores para que que eu faria isso porque eu posso simular um join como é que eu simulo um join? você vê como é simples fazer um join em JSON tá certo um join é aquilo que você lembra quando a gente estudou join lá na parte de armazenamento e indexação que eu implementei um join na mão é mais ou menos assim tá? então você vai dar um find nos livros aí você vai passar um while livro por livro aí você vai dar um find nos autores daquele livro e vai passar autor por autor tá certo? tá pra que que eu fiz isso? pra dizer que o MongoDB é ruim? não é pra vocês entenderem que o MongoDB e o JSON ele tem um nicho de aplicações deles certo? então pra algumas coisas ele vai ser muito melhor pra algumas coisas ele vai ser ruim você tem que tomar cuidado você tem que saber exatamente o que você tá fazendo pra você ver se vale a pena para o seu caso usar o JSON tá certo? aí se você filtrar um livro enfim então isso é o que eu queria mostrar falar pra vocês sobre essa parte eu não terminei banco de dados e documentos eu mostrei só eu dei a geral em banco de dados e documentos e mostrei o JSON tá certo? tá certo? tá certo? tá certo? tá certo? Obrigado.